E aí mãe, tudo bem com vocês? Espero bem que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos atrás do quê? Vamos atrás de uma árvore do Natal. Eu fui em Cumbira de comprar uma árvore para a Mayla, então vou lá. Vou procurar em algumas lojas chinesas, aqui a Arudal da Casa e no platô, no centro. E vocês vão comigo, vamos lá ver, vamos procurar, vamos explorar, porque nós vamos explorar para encontrar uma boa árvore, um bom preço. Não é isso? Então vamos lá. A Mayla está aqui ali dizer para irmos. Oi. Vamos. Mas ela não vai comigo, ela vai ficar na casa da minha mãe, porque senão vai ser um filme de turosco. Até já. Bem. Vou vir aqui no Virarom para ver se encontrou alguma coisa. Espera. Eu estou em busca de uma árvore e olha onde eu estou. na ala dos vasos. Vou ver. Já achei as árvores. Acho que estão a colocar as coisitas. Só aqui as árvores. Uau. Ai, fica difícil. Então... Vamos lá. Eu queria algo desse aqui. Vamos lá. 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 A cor prata Eu não quero uma coisa Bem colorida assim Vamos lá ver As bolas Aqui não tem as bolas Na cor que eu quero Tem aqui Na prata Mas Vamos lá ver No fim vamos ver Como é que vai ficar Vamos lá Vá 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 Vamos lá ver, eu vou ver as luzes, eu não quero uma luz bem assim, isso é branca, acho, isso aqui é 650, acho que eu quero a luz branca, fio, ele tem 9 metros, ele tem 11, ele tem 24 metros, acho que eu tenho essas coisas aqui também, pode colocar algo dentro aqui do teu e fecha, interessante, tem isso aqui, na minha casa não vai dar para eu colocar isso, o que é que eu vou fazer com isso, ah, aqui estão os sininhos, o que é isso, gente, estou perdida aqui, estou perdida, ó, estão aqui, as coisinhas, acho que eu vou levar uma dessas, eu queria assim também, uma guirlanda pequena, para colocar bem lá perto da porta, aqui eu não sei o que é, acho que é papel, eita, ah, é o coiso para mesa, vou deixar aqui, e aqui, será? Será? Eu levo um desses aqui, são 80 escudos, vou esperar para ver mais alguma coisa aqui, é isso aqui, acho que eu vou colocar onde é isso aqui, na porta, não vou colocar porque, porque não, porque não, tem mais coisas aqui, acho que estão, ó, arumar, aqui, vou deixar aqui, vou deixar aqui, então, voltei mãe, a mãe aqui está cansada, mas satisfeita, porque eu tenho aqui os meus projetos e tenho os materiais para realizar os meus projetos, e voltando, voltando, voltei, e foi na loja, e eu, no início do vídeo, disse que ia para, que queria ir em várias lojas para ver as coisas, mas eu me inspirei numa árvore, vou deixar passar aqui, vocês vão ver, eu me inspirei numa árvore, e onde eu fui, eu fui na Vida Roma, fui lá, encontrei as coisas que eu queria e comprei logo, e eu vou vos mostrar. Estão todos aqui, não comprei muitas coisas, porque algumas outras coisas, eu já tinha aqui em casa para armar a árvore, eu comprei aqui a árvore, está aqui, não vou abrir agora, porque senão vai ser um problema quando a Mayla chegar em casa, ela não está aqui, ela não está, mas é branca, não queria dar spoiler, mas vou dar mesmo assim, a árvore é branca, eu resolvi comprar a árvore branca mesmo, ok? Comprei a árvore, comprei aqui as bolas, porque eu quero, eu quero decorar a minha árvore de lilás e prateado, então, comprei esse aqui, comprei a bola, esse aqui eu não sei, vou colocar em algum lugar aqui em casa, essa pequena guirlanda, pingente de Natal, eu comprei também a meia, comprei esse aqui que achei muito fofo, isso é Christmas, aqui, eu levo uma pilha, mas deixa eu vos mostrar, acho que é melhor eu vos colocar no tripé, acho que eu vou abrir aqui para vocês verem, aqui, acho que é de madeira, é madeira, é alguma coisa assim, e acende assim, ela é bem assim, bem gira, gostei, as luzes vão e voltam, acho que não vão e voltam, se eu mexer faz alguma coisa, mas ela é assim, vou até sentar aqui, vou desligar, ok? Comprei essas luzes, esta aqui é da cor branca, eu não comprei as luzes coloridas, eu comprei a cor branca, a LED, 9 metros, e também comprei esse aqui que eu achei em promoção, não, porque eu gosto de umas coisas em promoção, eu gosto de uma promoção, é lilás, esta aqui é lilás, estava lá por 150 escudos, vou ligar para vocês verem, a outra eu não vou ligar porque dá trabalho, mas esta aqui, vou colocar aqui, vocês vão ver, olha, não é gira, essas luzes, bem bonita, então eu comprei as luzes, comprei essas bolas também, cinza, eu não comprei muitas bolas porque eu tenho outras aqui em casa, do ano passado, ah, comprei também esta estrela, para colocar lá no topo da árvore, provavelmente a Mayla vai colocar, com a minha ajuda, claro, então, tem outras coisas aqui em casa, como esta aqui, outras bolas, estão aqui, olhem, outras bolas e algumas outras coisas, luzes também, eu tinha esquecido desta luz do Natal, que a pilha já secou, esta aqui, tem muitas árvorezinhas, vou decorar a minha casa com o clima de Natal, é isso, mas além destas coisas para a decoração da casa para o Natal, eu comprei este rolo, eu gosto de ter as minhas coisas, pessoal, e como eu quero fazer estas coisas que eu faço em casa, pintura, aeroforma, reciclagem, então eu prefiro ter os meus materiais, eu comprei este rolo, e comprei esta espátula, e este conjunto de pincéis, tá bom, para vir pintar a sala, eu vou pintar a minha casa, é, sim, eu vou pintar a minha casa, vocês vão ver, é o próximo vídeo, eu é que vou fazer, estão a me desmerecer, acham que eu não vou conseguir, mas eu sei que eu vou, porque eu pesquisei, não vai ficar profissa, porque eu não sou profissional, mas eu quero pintar esta parede, quero colocar umas prateleiras, assim, em cima, comprei as redes, vou trocar as redes das janelas, que eu já tinha mencionado antes, se não foi aqui no YouTube, foi no Instagram, e vou tirar estas fotos aqui, estes quadros, vou decorar de uma outra forma, e para, e também comprei este quadro, que eu achei bem fofo, é a minha cara, aqui diz que o amor cresce melhor em uma casa pequena, é o meu caso, é a minha casa, comprei também duas colheres, porque aqui, eu não sei o que é que acontece com as minhas colheres, coisas, se caem no lixo, se eu jogo fora, eu não sei, pessoal, então, essas foram as compras que eu fiz lá na Vida Roma, queria comprar outras coisas? Queria, mas as coisas não estão assim, tão baratas, então, eu comprei o essencial para armar a árvore, e decorar a casa aqui um pouco, um total, eu acho que eu, eu acho não, eu gastei um total de seis mil, olha aqui, seis mil oitocentos e sessenta e oito, que eu gastei, eu comprei essas coisas todas aí, e também comprei dois pratos, de criança, está aqui, que está vendo a promoção para a Mayla e o outro prato para o meu sobrinho, mas são essas as coisas, as compras que eu fiz para a nossa decoração do Natal, que vai ser no próximo vídeo, vocês vão acompanhar um próximo vídeo nosso de armação e decoração da sala para o nosso Natal, ok? Mas, são essas as coisas que eu comprei. Essas foram as compras que eu fui fazer sem a Mayla, porque se fosse com a Mayla seria um problema e um prejuízo, talvez voltaria para casa sem nada, mas, foi essa, foram essas as compras que vamos preparar para o nosso Natal, é um Natal diferente, isso quer dizer, porque um ano passado, a Mayla, a Mayla estava menor, né? Ela tinha um ano, um ano e quatro meses, não sei bem, um ano e três meses, sim, ela não entendia muito, então, comprei só algumas coisas e coloquei aqui em casa. Mas, este ano, resolvi comprar a árvore, vamos armar eu e ela, nós vamos armar a nossa árvore, vamos trazer o espírito natalino aqui para casa, vai ficar muito bom, vai ser muito interessante, acredito eu. E é isso, pessoal. espero que gostem do vídeo, que possam ir lá, procurar da vossa árvore, para montar a árvore, porque o Natal é uma época muito bonita, mas é isso, é isso mesmo, espero que gostem, compartilham, deixem sugestões, deixem o seu like, se não és inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, estamos a crescer dia após dia, e está tudo certo. Até o próximo vídeo. Tchau!